O centro do debate político hoje está concentrado na Câmara dos Deputados. Não é novidade para ninguém que o pedido de impeachment da presidente está lá, foi registrado, está assinado por grandes juristas do Brasil e a oposição, parte dela, pressiona e pressiona firmemente para que esse processo de impeachment ande. Por outro lado, essa mesma oposição também, em parte, pressiona pelo afastamento de Eduardo Cunha. Enquanto isso, a população vê uma novela sem fim que não vale a pena ver de novo. Para conversar sobre esse assunto e outros tantos, eu falo com o líder do DEM, o deputado Mendonça Filho, líder do DEM na Câmara, ele que está aqui comigo, deputado, a pergunta que todo mundo faz. Primeiro, é um prazer recebê-lo, tudo bem? Prazer meu, Joyce. Deputado do Recife, para quem não conhece a biografia aqui, do nosso deputado, é filho de pai e mãe, político de pai e mãe. Eu faço a política. Então, já tem aí na veia da família a política, já se candidatou à Prefeitura do Recife, está na Câmara dos Deputados, tem feito um barulho lá na oposição bom e está comandando aí, liderando o DEM. Agora, a pergunta que todo mundo faz, deputado, é quando essa novela vai acabar? Porque quando a gente pensa que chegou no ápice, naquele último capítulo, vem uma esticadinha. Ninguém aguenta mais. Eu imagino, Joyce. Eu também. Eu diria que isso aqui está feita a linha do horizonte. Quanto mais você se aproxima, mais distante fica. Mas é apenas uma figura de retórica para dizer que não é fácil. É um processo de impedimento de presidente da República. Não é uma coisa banal, não é uma coisa que você possa encontrar a todo instante e realizar como você deseja. O espaço de batalha entre governo e oposição é muito forte. A gente está tratando de uma presidenta da República que está no chão em termos de popularidade, popularidade abaixo de 10%, a mais baixa da história. Realmente, o desgoverno campeia no Brasil. O quadro de recessão econômica e de crise econômica provocado pela incompetência e pela irresponsabilidade do atual governo é uma coisa que todos já perceberam, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber que um processo de impedimento envolve uma reação de quem está no poder e quer se sustentar a todo custo. A Dilma tem um partido, que é o PT, tem, eu digo, uma rede de apoio de organizações sociais que defendem a manutenção do seu mandato e tem lutado com unhas e dentes para se manter no poder. O argumento concreto é que nós não estamos querendo fazer o impedimento pelo impedimento. É porque existe crime de responsabilidade de forma cabal, concreta, como nunca antes na história desse país, para fazer uma alusão ao ex-presidente Lula. Houve condenação por parte do Tribunal de Contas da União, envolvendo pedaladas, que são atos de responsabilidade fiscal da ordem de 40 bilhões de reais. Mais do que isso, o TCU identificou 106 bilhões de ilegalidades praticadas durante o exercício de 2014 e, nesse ano de 2015, houve decretos que foram editados pela presidente passando por cima do Congresso, que é um ato absurdo de responsabilidade fiscal. Então, o argumento existe... Infere a lei do impeachment e infere a própria Constituição. Não pode? Não pode. A 1079, que é a lei que tipifica os chamados crimes de responsabilidade, desde 1950, e que baseou, inclusive, o processo de impedimento do ex-presidente Lula, ela é clara com relação a isso. E a Constituição também. Então, o argumento tem de sobra. E se você for, inclusive, para o paralelo internacional, eu acredito que ninguém na história do mundo cometeu tantos crimes e qualquer país democrático já estaria com esse assunto resolvido. Pois é. Aí é que está a questão. O senhor lidera um partido, o senhor deu aí uma lista muito resumida dos crimes cometidos pela presidente da República, porque se a gente for falar aqui de todos eles, a gente vai passar o dia inteiro conversando a respeito, porque se a gente esmiuçar o que acontece ali dentro do Palácio do Planalto, eu vou dizer para você, né? É de deixar a gente doido. A gente tem aí a menor popularidade da história, a presidente que mais massacra a economia, a presidente que rasgou a LDO, que rasgou a lei de responsabilidade, que feriu a Constituição e, ainda assim, como é possível essa presidente se manter? O ex-presidente Collor caiu por muito menos. O Fiat Elba do Collor já é uma montadora inteira em relação à presidente. Você tem uma montadora inteira com uma produção em série que não para de sair carro. É uma coisa impressionante. Bicicletas, pedaladas. Pedalada é um passeio ciclístico, na verdade. Exatamente. Vira um passeio ciclístico. Agora, como é possível essa presidente se manter? Ela se mantém por uma espécie de covardia do Congresso? Por que eu estou dizendo isso? Eu até estou com a Veja aqui em mãos, do dia 28 de outubro, em que tem a capa o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Como dizíamos no bastidor aqui, talvez o único estadista brasileiro vivo. Um grande homem. E quanta gente tem saudade do Fernando Henrique. Ele que foi tão massacrado pela própria imprensa na época. Os diários dele estão já à disposição. Ele resolveu publicar suas memórias em vida. E ele usa a seguinte frase. O Brasil é um país que amoleceu muito no que diz respeito à lei. Quando a gente fala em lei, imediatamente temos que nos remeter ao Legislativo, ao Congresso Nacional. Por que o Congresso não consegue fazer alguma coisa de fato quando você tem uma presidente tão encrencada? O problema está no enfraquecimento do presidente da Câmara? Bom, primeiro, só um registro breve. Resgate do papel histórico do ex-presidente Fernando Henrique. Que, para mim, é o estadista vivo da história do Brasil. Um político, eu digo, que realmente vai marcar a história do Brasil positivamente. Marcou e vai marcar sempre. O senhor também tem saudade, né? Eu tenho também. Muita saudade. Respeito absoluto à memória e à história dele. Que foi muito injustiçado, né? O petismo quis destruí-lo. O canalismo do petismo, né? O ex-presidente Lula comandou aí o massacre em cima de Fernando Henrique Cardoso. E agora é só comparar, né, gente? Ele diz aqui na entrevista, a história se modifica, né? Exatamente. Então, agora a gente vê, comparando Lula com o FHC, quem tinha razão. E ele está sendo reinterpretado, né? Exatamente. Pela grande maioria do povo brasileiro. Mas eu acho que ele está correto. É preciso se identificar claramente, Joyce, que a oposição é minoritária e amplamente minoritária na Câmara. A gente tem aí pouco mais de 20% da Câmara dos Deputados. Para você aprovar o início do processo de impeachment, se houver um indeferimento por parte do presidente e a possibilidade de recurso, que por hora foi suspensa por ato do Partido dos Trabalhadores, que peticionou ao Supremo três liminares que foram concedidas e que deixaram a exclusividade da decisão do presidente da Câmara, a possibilidade de deflagrar ou não o processo de impedimento da presidente Dilma, se você se submeter ao plenário, há de se ter mais votos do que os votos só da oposição. Então, a briga da oposição é uma briga difícil. Eu faço oposição ao governo do PT há 13 anos. Quando falar mal do PT era uma coisa que quase que... Era um escárnio. Era um escárnio. Como jogar a pedra na cruz, né? Exatamente. Eu era ridicularizado. E, quer dizer, no mínimo, as pessoas, como é que se diz, desconsideravam a crítica. Mas essa prática não poderia dar em outro caminho. Porque onde ela foi efetivada, levada adiante, em qualquer país da América Latina, que, num grau mais elevado ou menos elevado, se cunhou a frase do bolivarianismo da Bolívia, da Venezuela, da Argentina, alguns com instituições mais fortes, outros com instituições mais fracas, levou a, vamos assim, agressões contra a liberdade de imprensa, ao domínio do Estado para tutelar a sociedade e impor a vontade de um partido que queria estabelecer um modelo autoritário de poder nos países onde isso foi praticado e está sendo ainda praticado. Infelizmente, as instituições no Brasil foram mais fortes e sólidas para impedir o avanço ainda mais forte por parte dessas forças. Então, hoje eu vivo, vamos assim, uma revolta que é quase que geral da população brasileira, expressa nas pesquisas de opinião, que não aguentam mais essa situação. Então, além de todos os crimes praticados, de todas as ilegalidades, as denúncias que foram deflagradas a partir da Operação Lava Jato, tendo início lá em Curitiba com o juiz Sérgio Moro, a gente tem um ambiente também de ingovernabilidade, a presidente é incompetente, ela não consegue apresentar uma agenda para o país, o Brasil não sai da crise, ela mesmo retroalimenta a crise e é uma briga absurda num governo medíocre que loteia os cargos para se manter no poder a todo custo e a população sofrendo com 1 milhão e 200 mil desempregados nos últimos 12 meses, com a inflação de 10% ao ano, com uma recessão de menos 3% e perspectiva de menos 2% para o próximo ano, que vai ser a maior recessão dos últimos 25 ou 30 anos da história econômica do Brasil. Então, a gente tem um quadro caótico de ingovernabilidade e de busca do poder pelo poder. Então, a gente tem que desfechar. O senhor acha que é possível manter a presidente no poder? Por que eu estou dizendo isso? Eu conversei com alguns representantes da oposição na semana passada e eu ouvi a seguinte frase de um deles. O Congresso espera uma situação tão grave, que gere uma comoção tão pesada, para de fato colocar a mão nesse vespeiro. De que comoção eu estou falando? O índice de emprego, que está andando para trás, quer dizer, cresce, cresce a passos largos do desemprego. A recessão, que também cresce, o Brasil anda para trás. A gente tem aí uma situação de que os investimentos fogem do país. É isso? O Congresso precisa desse clima de comoção? Precisa mais, deputado? A pressão das ruas e a pressão popular vai ser muito importante. A gente está com uma panela de pressão e a pressão está se elevando. Então, eu acho que o quadro vai se agravar, infelizmente. Eu não comemoro isso, não, Joyce, porque eu sei que milhões de brasileiros estão sofrendo e muito, com o desemprego, com a falta de renda. Todo mundo está sentindo isso. Quer dizer, perda de renda, o poder de compra cada vez menor. Quem tinha uma renda de mil reais no começo do ano, hoje tem 900 em termos reais. Os produtos subindo dramaticamente. Energia subindo mais de 50, 80% em alguns estados do Brasil. Então, quer dizer, é um quadro muito, muito, muito negativo. E isso vai gerar um aumento da pressão. Algumas pessoas que foram desempregadas em abril, maio, estão vivendo do seguro-desemprego que está concluindo e está acabando. Então, vem uma nova leva de desempregados. O universo de desempregados no Brasil, algumas capitais como Recife, a minha cidade, já bateu 10% ao ano. Então, quer dizer, 10% de desempregados da população que procura emprego. Então, você tem um quadro que é dramático e isso vai se alastrar para o Brasil por inteiro e isso vai gerar mais pressão para que a gente possa ter, naturalmente, uma reação do Congresso. É das ruas? A decisão vem das ruas? Vem também das ruas. A pressão da população no Congresso pode fazer aqueles que estão em cima do muro caminhar, se mexer? Com certeza. Eu acho que o Congresso age por livre e espontânea iniciativa e por livre e espontânea pressão. Então, vai ter muita pressão popular sobre o Congresso para que a gente possa deflagrar. Na ótica da oposição, a gente tem um deadline, que é um deadline, eu digo, um pouco meio que mágico em termos de data, mas é o 15 de novembro. Eu acho que 15 de novembro vai ser uma data, inclusive, que pode galvanizar e catalisar um universo muito grande de pessoas nas ruas, protestando, porque tem um valor simbólico, é o 15 de novembro, é a data da proclamação da República, e ao mesmo tempo tem que se refundar, buscar refundar a República Brasileira, fazendo com que a gente busque caminhos que façam com que a classe política reencontre a população, que hoje há um desprezo, uma descrença e um desestímulo tremendo. E isso afeta diretamente o governo, mas até a própria oposição hoje está sob pressão e até sob cobrança da própria opinião pública. É difícil você dizer isso, mas é o que eu sinto, que eu percebo nas minhas conversas, em qualquer ambiente que eu circulo, em qualquer parte do Brasil. O impeachment está nas mãos do PMDB? Por que eu estou dizendo isso? A gente está vivendo mais ou menos um limbo político. Não se sabe direito o que vai acontecer com o Brasil, se a presidente fica, se não fica, se vai ser empichada, se vai ser caçada, ou se a gente vai viver esse terror político pelos próximos três anos e alguns meses. E o PMDB parecia ter mordido essa mosquinha, parecia que estava caminhando com essa bandeira. A própria propaganda recente do PMDB era uma propaganda muito dura, foi mais dura que a do PSDB, por exemplo. A propaganda mais dura. Falou em mudança, que o Brasil precisa mudar e vai mudar e daqui a pouco o PMDB subiu em cima do muro. Está naquela coisa. O próprio congresso do PMDB mudou de foco. Não vai se ter a decisão se o PMDB desembarca ou não do governo agora em novembro. O que deveria acontecer. Está nas mãos do PMDB? Está. A decisão está, de certo modo, nas mãos do PMDB. Até porque é um partido que tem um número considerável de parlamentares, tem o vice-presidente da República, tem o presidente da Câmara, tem o presidente do Senado, do Congresso Nacional, portanto. Então, ele tem um protagonismo dentre as forças que compõem o cenário político brasileiro muito importante. O que há é que o PMDB também é um partido fragmentado. O PMDB de Jarbas Vasconcelos, que é meu conterrâneo pernambucano, ex-senador e deputado federal, é diferente do PMDB de Jader, do Pará, que é diferente do PMDB de Michel Temer em São Paulo, que é diferente do PMDB do Requião no Paraná. E cada estado funciona como um PMDB próprio, dentro da sua característica regional e local. Então, isso dificulta a formação de um consenso partidário. Ao mesmo tempo, há necessidade de que você possa deflagrar uma decisão sobre o impeachment, que avance ou não, e que está nas mãos hoje, como eu disse há pouco, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A sensação é que dá que o PMDB só quer entrar nessa briga, nesse jogo, se ele souber o placar. Tipo assim, só se eu ganhar que eu vou entrar de verdade, senão eu vou ficar aqui em cima do muro, dando uma olhada, para ver como é que a banda vai tocar. Aí não dá, né? Ou você entra, arregaça as mangas e entra para brigar pela nação brasileira, ou então vai para casa. É, e assuma também a sua posição. Eu acho que, eu não sou daqueles que imaginam que a minha posição e a minha vontade deve prevalecer em cima de terra e fogo. Enfim, tem que ser imposta de forma alguma. Eu quero convencer, eu quero fazer com que as nossas convicções possam estar disseminadas por mais brasileiros e dentro do parlamento, dentro da classe política. Agora, se alguém tem um argumento contrário, que põe os argumentos à mesa e que defenda seu ponto de vista. E que a gente não fique nesse limbo. A rigor, o que a gente vive hoje é um limbo político. O impeachment não avança, o impeachment também não é inviabilizado. Há um instrumento de briga e de uso desse impeachment, do mesmo jeito que o governo do PT pressiona o presidente da Câmara, ao mesmo tempo leva para ele, eu digo, saídas ou promessas e encontros reservados do ministro Jacques Wagner com o presidente da Câmara. E a gente não sabe ao certo como é que isso está centrado. Não, eles andam pendurados agora no outro. De bracinho dado, gente. Quer dizer, o primeiro ministro da Dilma, que foi colocado pelo Lula no Palácio, pendurado nas mãos de Eduardo Cunha, que está encrencado com a Lava Jato e que pode colocar o impeachment para andar ou não. Então, eu acho que a gente precisa ter um quadro de clareza para que a gente possa avançar. E assumindo cada um a sua responsabilidade. Eu, pelo menos como líder de um partido de oposição, democratas, eu tenho cumprido minha obrigação. Eu não tenho tegiversado, eu não tenho iludido as pessoas, eu não tenho usado duas ou três palavras para manifestar aquilo que eu penso. E espero que o que eu penso represente a maioria e uma parcela significativa da população brasileira. Agora, o senhor, em meados de outubro, junto com o PPS, o DEM, junto com o PPS e o PSDB, parte do PSDB, formaram aí um grupo para pedir o afastamento de Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados. Então, teve duas interpretações. Primeiro, não, tudo bem, a oposição está querendo que ele se afaste mesmo, para ele se explicar, porque está encrencado. Ele não vai escapar da Lava Jato. O que pode acontecer é que ele reduza os efeitos da Lava Jato. Que a justiça está sendo muito ágil no caso do Eduardo Cunha, isso é muito claro, está debaixo do nariz de todo mundo. O senhor acredita realmente que é necessário o afastamento de Eduardo Cunha e, sem ele, anda o pedido de impeachment? Quem poderia fazer isso caminhar? Nós nos manifestamos através de nota, que foi publicada num sábado, no meio de um feriado, em defesa do afastamento dele. Que muita gente achou que era jogo combinado, ensaiado entre a oposição e o Eduardo Cunha. Bom, mas é uma manifestação política dos líderes de oposição, dos partidos todos de oposição, PSDB, Democratas, PPS, até o Solidariedade também subscreveu essa mesma posição. Então, foi uma posição pública. Depois, num segundo momento, nós reiteramos, aí já numa entrevista coletiva, da qual participou a minha pessoa, o deputado Rubens Bueno, que é o líder do PPS, e o Bruno Araújo, que é o líder da minoria. E nós também reiteramos a mesma posição. Evidentemente que, diante das provas que estão sendo colocadas ou das denúncias graves, de um lado, eu sempre afirmei, ninguém vai blindar quem quer que seja, todo mundo tem o direito de defesa, mas há de se investigar. E os espaços de investigação e de apuração das denúncias são dois. Um, o Conselho de Ética, no âmbito do que se refere à questão da quebra do decoro parlamentar, e o outro, o Supremo Tribunal Federal. Foi o que defendemos e insistimos nessa tese. E vamos aguardar o desdobramento dos fatos. Evidentemente que eu imagino que o presidente da casa, ele não pode simplesmente, tendo em vista essas denúncias que pesam sobre a sua pessoa, vamos assim, retrair ou represar uma decisão com relação ao processo de impeachment. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que as duas coisas têm que ser apuradas. E concordo com você, não dá também para você transformar o presidente da Câmara no centro da Lava Jato. Até porque, se ela ocorreu, a Lava Jato, o Petrolão, ocorreu por conivência do governo do Partido dos Trabalhadores. Houve a prisão de três ou quatro diretores da Petrobras, ex-diretores da Petrobras, denúncias graves, irregularidades assim, que nunca se viu na história do país, do mundo ocidental, democrático. E a gente precisa apurar isso. Então, não dá para imaginar que isso foi ações de atores políticos periféricos. E sim, uma ação concreta, real, sobre o patrocínio ou a omissão do governo do Partido dos Trabalhadores. E se a punição vale para um, tem que valer para todos. Exatamente. Não pode escolher, né? A lei tem que funcionar para todos. Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que os outros. É o que a gente tem visto, lamentavelmente. Agora, o senhor acha que, com o afastamento de Eduardo Cunha, o impeachment anda? Bom, eu acho que a gente tem que, eu digo, fazer... Ou está condicionado? A gente precisa ter um desfecho. E esse desfecho depende dele hoje, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque, até então, poderia ser seguido o rito do pedido de impeachment, onde ele poderia negar, e a negativa ensejaria, por exemplo, um recurso ao plenário. Há poucos dias atrás, eu apresentei uma sugestão na Câmara ao próprio presidente da Casa, Eduardo Cunha, pedindo a ele que ele acatasse as liminares do Supremo, tornasse sem efeito a questão de ordem, a resposta à questão de ordem de autoria dos líderes de oposição. Então, consequentemente, as liminares cairiam do ponto de vista de efeito prático, elas perderiam a eficácia e reestabeleceríamos todo o rito processual adotado durante a apreciação de pedidos de impeachment, como, por exemplo, do presidente Collor, que foi levado adiante, que redundou no impeachment dele, e até de tentativas absurdas da oposição de impedimento do FHC, que foi, vamos assim, negada, à época, pelo presidente Michel, e foi a plenário, com um recurso. E no recurso, houve uma derrota flagrosa de mais de 300 votos a 100, impedindo que aquele absurdo pudesse avançar. Agora, em caso de afastamento de Eduardo Cunha, quem seria o nome da oposição para disputar a presidência da Câmara, comandar a Câmara dos Deputados? Eu acho que não é hora da gente discutir isso, Joyce, porque eu acho que a gente já tem tanta confusão e, vamos assim, e briga de espaço político. Não é hora de discutir, é porque o senhor acredita que não vai acontecer o afastamento dele num período curto, porque senão a oposição já teria um nome. É que eu acho que é um componente de mais confusão do que propriamente de aglutinação. A oposição precisa estar coesa, focada nos objetivos centrais, que sejam a renovação da política brasileira e, inclusive, de que a gente possa superar esse momento de impasse. E à medida que você possa imaginar que há uma tentativa da oposição de ocupação de espaços ou de briga por cadeira de AB ou seu próprio presidente da Câmara, isso pode soar como uma manobra de tentativa de golpe ou de sabedoria por parte da oposição. E não é isso que passa. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo central, que é limpar a política brasileira e superar esse momento de dificuldades. Estou conversando com o deputado Mendonça Filho, ele é líder do DEM na Câmara dos Deputados e também é um dos articuladores da CPI dos Fundos de Pensão e a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, entre outros assuntos. A gente volta já já.